Fala pessoal, tudo certo com vocês, essa aqui é a minha mesa gamer que eu mostrei nos vídeos anteriores no meu canal e vou mostrar pra vocês aqui, ela tá meio completa já, só falta o processador aqui na minha placa que tá pra chegar e é isso, não tem mais nada pra fazer então vou mostrar pra vocês ela ligada, vou ligando aqui, um botãozinho improvisado aqui ainda bom, aqui está ligada então, a placa mãe é uma ASUS M5A97 Pro tem 6 GB de RAM, uma memória RAM da HyperX outra não sei de que marca que é, mas eu coloquei só pra mim ficar um pouquinho mais rápido mas as duas, tipo assim, casa junto, tá ligado? Deu pra atender duas placinhas de vídeo, básica, só porque eu coloquei, só pra colocar mesmo porque eu vou comprar a minha 980 Ti que, vou comprar mês que vem, mas deixa aqui né, dá pra fazer e bom porque ela não tem, minha placa não tem saída de vídeo então eu coloquei essas aqui só pra colocar vamos lá, uma GTS 430, outra é uma AMD 5450 a 5450 não tá funcionando, por enquanto que eu não... porque eu não sei né mas essa aqui tá, a GTS 430 a gente tá com um water cooler aqui, mas não tá ligado porque não tem o pulsador ali pra esquentar e tem uma fonte MyMax 420 watts e um HDzinho de 1Tera que está aqui dentro aqui dentro, essa parte que tá vazia vou colocar uma tela de 15 ou de 17 polegadas só que eu vou deixar ela touch eu tenho esses esquemas pra fazer ela touch aí eu coloco pra... coloco pros ensinam vocês a fazer e aqui eu vou colocar um Xbox 360 1, Playstation 3, sei lá porque sobrou esse espaço aqui eu não tô fazendo nada com esse espaço então eu vou colocar alguma coisa aqui dentro minha telinha de 20 polegadas da Samsung por enquanto minha TV mesma de 40 polegadas quem viu meu vídeo anterior sabe e é isso a mesa tá pintada de preto preta fosca e... depois eu faço um vlog com vocês pra explicar como que foi feito quanto eu gastei essas coisas então espero que eu cheguei a esse vídeo curta esse vídeo é um vídeo bem rápido só pra mostrar pra vocês meu PC e... é isso é isso aí valeu e falou ae o e vamos lá